E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou fazer o vídeo desta forma que vocês estão vendo aqui, acessando a tela do telefone celular, está no modo computador, para que você consiga entender o que eu vou te explicar. www.pf.gov.br Abre o site da Polícia Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí você vem na parte de serviços e você vem na parte de armas. A hora que você entra no Sistema Nacional de Armas, no SINARM, que vem falando sobre a Lei 10.826, você vem aqui em serviços e aí você vem em aquisição de armas. Aquisição de armas. A hora que você vai acessar aquisição de armas, tem a parte guardas municipais. E a hora que você acessa guardas municipais, tem a seguinte informação sobre adquirir armas de uso permitido. Armas de fogo de uso permitido. O guarda municipal deve seguir os seguintes passos. E aí fala, preencher o requerimento no link disponibilizado, escolhendo a categoria servidor público, porte por prerrogativa de função. O que é prerrogativa? É direito. Então o direito da função do guarda municipal utilizar arma de fogo. É isso mesmo que você leu. E aí a hora que você tem todos os documentos, na parte de baixo você tem uma explicação sobre a liminar. Que fala assim, olha. Observação. Em razão da decisão liminar exarada no âmbito da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, 5948, os guardas municipais, independentemente da quantidade de habitantes do município, em que desenvolva suas atividades, poderão adquirir armas, ainda que menores, de 25 anos, e estarão isentos do pagamento de taxas enquanto perdurarem os efeitos da citada liminar. Então, no site da Polícia Federal, o que nós conseguimos entender é que o guarda municipal, pelas informações que tem aqui, nós teríamos o porte de arma por prerrogativa da função guarda municipal. E isso gerou hoje muitos comentários, muitas discussões, e é por isso que eu faço esse vídeo. Primeiro, dizer que uma interpretação de um site é muito diferente de você ter as informações colocadas no papel. Se esse entendimento está sendo adotado pela Polícia Federal, é importante que nós tenhamos o ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o Sérgio Moro, que ele coloque isso de uma forma muito clara para todos os guardas municipais, e não é isso que nós temos hoje. Ouviu um áudio dizendo que teve uma reunião do Conselho Nacional, do UNA, junto com o Sérgio Moro, e tal, olha, primeiro, não tem ninguém pai dessa conquista. Muitas pessoas pediram, inclusive o Conselho Nacional tem ofício e tal, mas não tem nada no papel quanto a isso. O que nós temos é uma informação do site. E quando você entra, inclusive aqui no link, né, quando você vai acessar, que abre, está um pouco a tela, está pequena, mas eu vou aqui colocar para você, quando abre aqui, servidor público, por prerrogativa da função, novamente, ou do guarda municipal, então, no requerimento de aquisição. Logo, pelo site da Polícia Federal, é isso que nós entendemos mesmo, que o guarda municipal, para a Polícia Federal, tem o direito a portar arma por prerrogativa da função, pois está escrito claramente aqui, preencher o requerimento de aquisição, no link disponibilizado, escolhendo a categoria servidor público, porte por prerrogativa de função. Isso, se nós formos interpretar, já é o que nós estamos dizendo há muito tempo, que só com o CRAF e com a funcional, você pode portar a arma de fogo de sua propriedade. Tanto que isso, para o uso pessoal, o uso institucional seria diferente. É diferente você pegar a arma que você comprou, que está registrada no seu nome, você tem a funcional e trabalhar com ela, sendo que o seu município não é armado, não tem convênio, não tem corrigidoria, ouvidoria. Uma coisa é o porte institucional, outra é o porte pessoal. Ah, mas eu posso portar minha arma de fogo em serviço, utilizá-la para trabalhar? Olha, você tem o porte pessoal. ou institucional, se você utilizar, pode até ser que não tenha problemas, mas você não está coberto pela legalidade. Não é dessa forma que as corporações serão armadas. Não é. Mas as informações do site, que é o que estou tratando nesse vídeo, realmente é esta interpretação que nós temos. Mas não existe nenhum documento escrito, assinado pelo ministro Sérgio Moro. Ou uma normativa ainda emitida pela Polícia Federal, que é este o entendimento. O que nós temos hoje ainda é a justiça que deferiu a se eliminar, o ministro Alexandre de Moraes, e a justiça concedendo este entendimento, devolvendo a arma de fogo, que foi presa por porte ilegal daqueles que não tinham o porte, somente o craft é funcional, e aí se exigiu o porte e tal. E o policial deu a voz de prisão, o delegado ratificou e a justiça devolveu. Tá bom? Então, para que fique muito claro, não existe nada até agora. Eu fiz uma consulta, o presidente do Conselho Nacional das Guardas, não tem nenhum documento sobre isso. O que tem é o entendimento por conta dessa alteração no site da Polícia Federal. Pode ser que esse venha realmente a ser o entendimento, mas, na rua, na hora que você for abordado, vai continuar você apresentando o craft, você apresentando a tua funcional e explicando para a polícia, olha, acessa o site lá da Polícia Federal, você vai ver que eu tenho o porte por prerrogativo de função. E vai ficar naquelas discussões ainda, não, espera um pouquinho, não, acho que o senhor tem que ser conduzido por nós para a delegacia. O seu delegado, não, artigo 14 aqui da Lei nº 10.826, isso aí é um porte ilegal de arma. Então, gente, é o seguinte, estou dizendo para vocês, cautela, não dá para a gente se basear na interpretação do site. Pelo site, vocês estão todos cobertos de razão. O reconhecimento que o guarda municipal tem o porte por prerrogativa da função de guarda municipal. Prerrogativa de direito, direito da função. Artigo 16, tranquilo, para o site. Mas não tem ainda no papel algo da Polícia Federal ou do Ministro da Justiça. No meu entendimento, já está certo? Sim, já venho dizendo isso há bastante tempo, que com o CRAF funcional. E falo também do risco que é isso, porque nós vamos ainda continuar tendo as situações que acontecem, principalmente no Rio de Janeiro, de alguns policiais que não compreendem dessa forma e tem todo o lobby por trás disso, tá bom? Então, eu quis falar desse assunto. Nós vamos continuar provocando para que nós tenhamos tudo de uma forma muito clara essa questão. e assim que tiver as informações, claro, eu trago para vocês. Perfeito? Se ficaram dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, que a gente faz outro vídeo e a gente vai conversando sobre. A vida é muito boa, sempre vai dar certo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E aí